Atenção, guarda! Vamos realizar o Workshop Marketing Digital 360. Uma formação totalmente prática, em que vamos abordar as várias áreas do marketing digital, desde a parte estratégica, o website, a loja online, como ter uma boa presença no Google, destacar o seu negócio, uma presença efetiva nas redes sociais e criar conteúdos atrativos, fazer publicidade altamente segmentada, se o seu negócio está compatível com o mobile e a utilização de vídeo em direto e gravação, para aumentar a sua notoriedade. Por isso, é uma sessão intensiva, curta, mas muito prática, em que vai trazer resultados para o seu negócio, já que vamos ver as técnicas mais eficazes e atualizações recentes dos meios digitais principais para o seu negócio. Inscreva-se já, os lugares são limitados. Atenção, guarda!